Mec e mec e família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado conta Igor, jovem que agrediu policiais do MPLA, condenado por seis meses de prisão efetiva por resistência à prisão e ofensa, integridade física contra um agente da polícia do MPLA Tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal MSTV A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, sim família Esse caso aconteceu em Benguela, tá? Muita gente fala, se o Jota Privado você não vai falar dessa situação, eu vou falar aqui agora, né? Estava esperando o resultado final, seis meses de cadeia, caraca, mano Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscreva-se no canal, compartilhe, vídeo, comenta Deixa aquele like maroto, deixa aquele like se não curte, comenta bastante, que é bem essencial Siga meu Instagram, siga meu Twitter, que é muito importante, que nem suas opiniões Que essencial nos ajuda bastante, ok? Então, sem mais boas, sem mais longas, vamos aqui para a notícia Bomba! O jovem que agrediu policiais do MPLA, condenado pelo tribunal Por seis meses de prisão efetiva Por resistência à prisão E ofensa, mas integridade física contra um agente da polícia Sim, família, como vocês todos sabem Recentemente, esse vídeo Que vocês irão assistir aqui, viralizou na internet Tá? Vamos assistir Bomba! Bomba! Não vou! Não tem polícia, eu não vou! Você não amando ele. Eu vou com ele, eles a unidade. Deixa eu ver... O MAUÇA, O MÁCULO NÉ QUE PASSÉ! O MÁCULO NO PARTÃO... O MÁCULO NO PARTÃO! Aqui não será chamado de nao, ao, 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 ao! Chama a polícia! Ajuda, ajuda a isso! Amado, amado! Amado, amado, amado... Amado! Me larga, pôr, me larga, pôr! Me larga, pôr! Não vai, não vai. 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 Não vai, não vai, não vai.